Blogs Mil Camisas, direto de Franca, no estádio do Palmeiras Futebol Clube, Palmeiras daqui, que também já é um clube centenário, o time de 1917, tem aí esse precioso estádio, um time de caminha, ele mantém aí a frente do estádio, a gente mostrou ali em fotos, que é sensacional, e um campo, aqui atrás tem um campinho de bótia, uma cancha de bótia, um campo, tirando as fotos lá, aí o par, enfim, está tudo aqui ainda, a bótia da sua cidade.